Antes do vídeo vou dizer pra vocês que vocês que tem labirintite, segura aí, segura essa marimba aí porque eu não sei o que aconteceu, mas eu balancei esse celular como se eu estivesse passando um spray em Muriçoca no meio da rua. Tá muito balançado, simbora pro vídeo. A música na sombra, o ritmo do luar, o animal que ronda. E tô começando mais um vídeo novo e agora eu estou aqui na 25 de março de Recife, que é as lojas que eu vou comprar um monte de coisa. Agora, na realidade, hoje eu vou gravar um vídeo fazendo um dragão do mar pra vocês, um dragão chinês. E na realidade eu não vou fazer hoje, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô comprando pra fazer e a gente vai acompanhar como vai ser a construção desse dragão. Vamos embora. Tá vendo esse peixe aqui? Eu vou fazer mais ou menos nessas cores, nesse tom, porque como é um dragão e ele é um dragão do mar, eu tenho que utilizar esses tons, que são azul com verde, pra poder ficar uma coisa mais piratex, uma coisa pirata. Eu vou procurar um tecido assim, que ele dê um destaque muito bacana. Mas não, daquele assiso não. É, Casas Léo. Sim, tá bem, deve ter. É, aqui ó, por exemplo, aqui já vem escama, por exemplo, ó. Então eu vou catar coisinhas desse tipo. E também eu vou gravar um vídeo de carnaval pra vocês. Não sei ainda o que fazer, mas eu acho que eu vou comprar coisinhas assim, pintar o cabelo, fazer coisa bem bacana. Vamos acompanhando e ver o que é que eu vou fazer. Tem isso, amo, amo, gosto. Não vivo sem. E eu sou desse que eu gosto de entrar em todas as lojas e mexer em todas as coisas. Eu sou completamente apaixonado por essas coisas de carnaval. Amo coisas, olha como eu amo essas coisas. Eu fiz um boneco desse lá pro colégio que eu trabalhava. Esse aqui tá mais bonito que o meu. Mas é bem bacana. Vou ajeitar. Ele tava jogado lá no sol e depois choveu muito. Vou ter tempo de tudo. Ninguém sabe dessa parte não, menina. Quer me entregar? Olha aqui tem muita coisa bacana. Eu sei que na 25 de março deve ter coisas bem maiores. Mas... Mas é isso. Acho que eu vou fazer pra vender pra cá. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Ah, maravilha. Olha o que eu encontrei aqui. Eu ia utilizar 5, porque vai ser 5 metros. Aí vai ser 1 na cabeça, 1 na cauda, que se dá 2, e 3 no meio. Eu ia comprar cabo de vassoura pra fazer o dragão. Pra isso aqui ser o suporte, mas eu tô achando isso aqui bacana. E eu vou comprar esses aqui. O bom é que tinha a quantidade certa. Aqui tem 4, no caso tá faltando 1. Ele vai buscar no estoque. Ah tá, vamos buscar lá no estoque. Agora, vou fazer a pergunta no que é que é lá. Tu tem as cores iguais? Eu não tenho. Eu tenho. Ah, vamos ver. De preferência, com o verde ou azul. Bem vermelho. Eu acho que dá pra intercalar os tons. Eu vou dar 2 de azul. Então tá ótimo. Ah, que maravilha. Eu tô empolgado que eu vou fazer uma coisa com vocês. Vou mostrar pra vocês tudo. Tô empolgadíssimo pra fazer. É o 44,50. 44,50. PIX. 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 PIX countfaise. PIX até o quanto é. Não tenho. целicos quando gosto. PIX. Obrigado Olha as coisinhas Quanto é isso aqui? R$4,90 Olha, acabei de encontrar um plástico aqui E as coisas pulam assim no olho Isso aqui dá pra fazer o olho, ó O olho do dragão Ah, não sei se eu levo isso ou se eu levo bola de isopor Agora esse parece que tá faltando alguma coisa Porque só tô vendo três Três é ímpar, então falta um Deixa eu perguntar pra menina Oi, tudo bom? Tu sabe dizer o preço disso aqui? Tem não, né? Eu pergunto Aqui o valor Eu quero encontrar coisinhas desse tipo aqui Nessa tonalidade Pra ser o corpo do coisa Pra ficar brilhoso Cheguei aqui em outra loja Tô mostrando aqui pra vocês Porque eu não vou diretamente numa loja comprar Porque eu não sei exatamente o que comprar Eu gosto muito de fazer na criatividade Tipo, eu venho, olho tudo que existe De material pra poder Depois comprar Aquilo que vem na mente O que vai me dar mais Porque se eu planejar Pode ser que não fique bom Então quando eu vou no olhômetro assim Eu consigo Fazer as coisas melhor Pra dar mais certo Isso aqui parece coisa de peixe, né? É Mas acho que não dá efeito visual, não Tem que ser algo com mais efeito E colocar uns trequinhos desse Pendurado ao redor Pra dar um Uma coisa meio água Meio reflexo Mas não sei Qual é o valor desse aqui? Esse aí dá 12 12 Cada um daria 24 reais Esse aqui é 7,60 A prata dourada A verde é 12 Ah, esse aqui é mais barato Entendi Tá bom, obrigado Vamos lá olhar as próximas lojas Não, ainda não Não, vou levar, né? Vou levar logo Tem tempo a perder, não Vamos embora No caso vou levar isso aqui Agora eu vou pro EVA Vou ver o que tem de bom aqui Pra dar pra fazer as coisas Olha esses aqui Ah, isso não é EVA não Isso é um tecido É TNT? Isso, é um tecido Ah, o GZV Ok, 14 Esse aqui é 7 Gostei de 7 Ali a menorzinha é 2,90 Ali tem mais barato Mas eu fui com a cara do 7 As letrinhas As letrinhas Os numbers Os number ones As estrelas Os babadinhos Tem muitos adereços Mas não é isso que eu vou comprar Eu vou comprar o EVA Pra poder fazer o rosto, né? O acabamento do rosto E eu acho Vou levar branco Que aí qualquer coisa tem que pintar Não, não É só os detalhes mesmo Da cabeça, das coisas E os dentes Vou levar Esse branco Tá amassado Eu não sei Se eu levo um Vou levar dois Esse pequenininho Dois rodinhos Equivalem a um metro Viu? Esse do maior Ah, entendi E aí é meia folha Mas aqui dá o mesmo tamanho? Aqui tem 60 por um Você levando os dois Vai ter um um por um e vinte E ali é ele inteiro Um metro por um e vinte Ah, vai dar no mesmo Vai dar no mesmo Melhor até pra levar Obrigado A moça que tá aí embaixo Qual o nome dela? Eu lembro de tu Tu morava por trás da faculdade americana Metropolitana Eu tô bem lembro de você Lembra? Lembra? Deixa eu ver se é o mesmo Então tu morava Atrás da metropolitana Isso, eu moro Tu mora Então tu mora ali Há muitos e muitos anos E eu acho que eu te conheço Quando eu tinha cinco anos de idade Então a minha mãe é aquela ali Talvez você conheça também Ela Lembra dela? Eu acho assim Eu Faz muito tempo Que eu já Faz tempo Ah, eu lembro Com cinco anos de idade Se ele tinha cinco anos Você já tem Eu tenho uma boa memória Deixa 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 No caso A minha madrinha Morava na frente Lá por trás também Eu vivia muito por lá É Você fez nome Isso Na casa Não tem uma memória boa Fui buscar longe Aqui eu lembro Na outra aparência ainda Mais jovem Ah, faz 300 anos já É Eu saí de um pouco a perto Eu tô Na verdade eu sou a filhada De que eu fiz Ah, é? Já saímos da loja Já reencontramos pessoas Do passado O que? Falou? Já lembrado Eu tenho uma memória Maravilhosa Quem me disser Uma palavra Vou lembrar pro resto da vida Bambolê Então Se eu fizesse com o bambolê Também ia servir Aí eu ia ter que botar o bambolê Nesse negócio aí Aí ele ia servir Mas eu acho Não sei Acho que eu não sei Vamos seguindo Vamos seguindo Eu poderia até Comprar bola E colocar a bola Assim E talvez desse Se eu colocasse Dentro do dragão Várias bolas O que é que tá me ligando? Que inferno Pronto O túnel que eu queria Era uma coisa mais ou menos assim Deixa eu ver o que tem aqui Temos uma folha Aqui é mais papel Não gostei daqui não Vamos olhar por ali Essa loja eu gosto bastante Ah aqui não é arcol não Tô confundindo É aqui é arcol É assim Vamos olhar o que tem de Como eu disse pra vocês Eu saio olhando as coisas Porque eu vou inventando Enquanto eu tô vendo Que eu vou criando Olha que bonito isso Aqui também Acho que eu vou fazer ele neon Que tal ele acender Deveria né Eu deveria fazer alguma coisa nele neon Pra ele ficar aceso também Hum interessante isso Isso é interessante É um plástico mais duro Olha que bacana Que mais Paloma? Dá uma olhada ao redor E diz assim Olha Daniel Compra isso Não? Nada? Não tô entendendo nada Olha isso aqui Que bonito Botar do lado da cabeça do coima Mas ele não é uma pena né Isso é uma pena Então Tipo animal aquático Não tem pena não Ele é sem pena Olha minha Essa bandeira é o que? De qual país? Eu sei Canambuco Valorizem que trabalha Com cola quente Com cola quente Porque 70 conto Um saquinho de cola quente Que eu gasto rapidinho É caro É caro Vou comprar também Isso aqui Mas vamos subindo Ó Poderia usar esse tipo De material também Ó Pra dar um efeito Olha esse azul Pronto É o que tu quer Eu achei ele cafona Mas bora Vamos Vamos indo Vamos subir Falar em cafona Ó Olha Que cafona Lá em cima Tem muito mais As coisas Que bonita Essa bolsinha Lá em cima Sempre tem coisas Bacanas Lá em cima Tem comida Bora comer Vamos Olha esse aqui Ó Como é bonito Oxe Esse é muito mais bonito Ó Não é? 8 reais E eu paguei Lá Mais caro Esse aqui Tem uma textura Vou comprar esse aí E o outro Usa pro carnaval Muito bom Não é? Ele é mais resistente Que o outro Parece um plástico mole Aqui pra vocês verem A loja hoje Tá bem vazia Não sei porque Tá tão vazio Acho que souberam Que eu ia vir gravar E resolveram Deixar eu só Bora olhar Essas coisas aqui Porque sempre tem Umas ideias Quando eu vejo Esse carcarequinho Olha a mesa De frutas Ó Que tropical Eu tinha Eu comprei Dois trecos Desse E nunca usei Guardei tanto Pra ir pra algum lugar E nunca usei Foi Lembra né Se eu usar Treco assim Oxe Isso aqui Tá perfeito Pra usar Nas orelhas Pra ser a barbatana Não é? Agora espero Que não seja tão caro Eu gosto de coisa De um real Cinquenta centavos Onde é que eu vou Encontrar isso aqui Te trazendo Pra ser o O segura Se tu quiser sentar Quer olhar ali O que O que precisa comer O que quer comer Onde é que eu encontro Esse treco Olha Isso aqui Isso aqui Isso aqui tem cara De De coisa legal Tem ninguém aqui Tem eu Pra tirar ele aqui Pronto Não quero levar um choque Não sei o que é que tem aqui É dois né É Eu quero saber o preço Não tem preço Deve ser assim Os trinta reais Eu vou levar Independente do preço Acho que eu vou levar Três Duas Pra Pra o rosto E E uma pro rabo Pra botar No rabo Não sei como Eu ia arrancar daqui Que eu achei mais bonito Daqui Depois eu Eu vou pegar E levar pro caixa Aí eu pergunto lá Mas achei bem bacana Vocês também gostaram Achei muito bom E essa cor É melhor ainda Acho que dali Não pode tirar não Se não tiver aqui Eu vou lá E tasco a mão lá Não Mas isso verde Parece mato Eu quero esse assim Porque aí eu posso pintar Vou levar Três Três desse E não sei porque Eu tô gostando disso aqui Deixa eu ver o que é isso Tá inferno Pra botar como se fosse Um bigode dele Mas não É É Tem um negócio assim Tem né Uns bigode É Então eu vou levar dois Dependendo do preço O caro Vai ficar lá No caixa Negócio difícil É pra não comprar Ah é Meu Deus Eu vou destruir o negócio Esse aqui Não vou levar não Fica aí Então Isso aqui deve dar uma mini Olha Começar a acordar E eu vou não Assim Olha Oi Eu faço nada Dúvida contigo Aqui na subida da escada Tem um Uns plástico pendurado Como se fosse pra Botar na parede De carnaval Onde é que eu encontro ele? Lá no térreo Com Ana Paula Vou catar Ana Paula Daqui a pouco Você sabe o preço disso Que tá sem preço lá? Esse maiorzinho é Ele é R$32,90 Ah tá Tá bom Obrigado Bem dó Se não me engano É R$31 Hum Cara né Eu vou confirmar Se tem aqui Essa aqui Mas é o certo é bem dó O que foi que eu vi Lá embaixo Fita Putule Puxa gente Entrei no lugar errado Não pensei que eu tava Entrando aqui Tem esse negócio De plástico Não sei Se eu levo um pedaço disso Ou eu copo a garrafa pet É lá embaixo Meu amigo Tá bom Vou lá daqui a pouco No caso eu posso pagar Lá embaixo tudo né Sim Carnaval Vamos olhar Vamos Tá com fome já né Já tá me lembrando da comida Não Agora que é 10 e 10 Bom dia Nem vi que tinha duas pessoas aqui Olha aquela asa que bonita Quer aquela asa pra poder Eu Tu ir pro carnaval Minha asa acesa ali Olha que bonita essa parede Que legal Gostei disso Muito bom Muito legal É Só tem lá embaixo No caso Eu já queria comer tudo Até eu lembrar Que eu não posso comer Doces E não posso comer glúten Como faz? Você não pode comer doce Nem glúten Você vai comer o que? Não Eu quero comer bolo Eu quero Meu Deus Então eu vou assistir tu comer Eu queria comer tudo Tudo tem açúcar Menos um suco de uva E a Coca-Cola Zero Que não tem E aí tu quer o que? Não Ah não Ah não Eu vou comer Eu vou comer Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mentir Eu vou Não vou gravar E vou mostrar As pessoas que eu menti Que eu comi Sem o povo saber É isso mesmo Vou comer E ninguém vai saber Que eu comi Zero açúcar Zero glúten Estranho Olha isso aqui Isso aqui eu lembro Que dava dentro dos matos Lá da Da favela Que eu morava Quando era criança Aí vende um negócio chique Que isso vem do mato Da favela Por 18 reais Meu Deus Passei de ser Passei de ser empreendedor Tem muitas coisas aqui E vocês escutam Um somzinho aqui Que ele chia Cá 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 Um mix de frutas vermelhas Aqui é cheiroso Tem um cheiro de coisas legais Aqui Tome açúcar Tome doce Missanga colorida Eu vou tentar deixar Meu celular pra carregar O bolo é da minha mãe Mas eu vou comer sim O doce Isso aqui é o meu Que é um pão de batata Que eu vou comer também Eu já disse pra vocês Que eu vou comer o pão No caso eu vou comer o glúten Vou comer açúcar Eu não vou gravar pra vocês Comendo Porque eu vou botar o celular Pra carregar aqui Porque tá descarregando Senão não consigo gravar o resto Mas já saibam que eu comi Agora vou procurar O treco Que vai ser o corpo Bora ver se eu vou encontrar Uma coisa linda Bonita e maravilhosa Tem um treco prata Tem um coisa dourado Vamos ver o que é que dá Pra achar aqui Por enquanto Ah, mas aí Ele não tem cara de animal Vê esse negócio azul aí Puxa aí Não, puxa o azul não Ele é muito fechado Uma cor muito fechada Eu queria um azul mais claro Tipo isso aqui Mas isso aqui é um plástico Aí fica feio Queria um negócio mais molezinho Esse aqui é um tecido muito fuleirinho Vamos procurar coisas bonitas Chamativas Aqui tem um tulezinho Vamos ver o que temos É Lorex o nome? É 28 metros 28 o metro Esse esponja é Lorex Ele tem quanto de largura? 1,40 1,40 Então eu teria Ah, eu acho que Pra comprar 5 metros Agora eu vou entrar na próxima Aqui tem uma coisa meio Meio couro de cobra Ó Entre esse e aquele azul Tu acha o que? Isso aí Esse, né? Apesar dele ser branco Branco, é Ele tinha que ser azul Mas aí eu vou perguntar Ó esse aqui, ó Ah, mas ele é transparente Se ele não fosse transparente Também ia servir Vamos olhar o que tem Pelo menos aqui já rolou Outras opções Ah Isso aqui Eu posso usar pra fazer o enchimento Ó Pra ele ficar mais Redondinho Pra ele não afundar Aí eu vejo qual é Se eu uso esse Isso aqui Ou se eu uso esse tipo de Enchimento Esse aqui vai sair mais caro Esse aqui Esse aqui é mais duro Eu acho que vai dar um efeito melhor Ó Esse aqui Esse aqui o metro é oito reais Se eu fizer duas voltas desse aqui Vai dar Perfeito Fica perto dessa sacola aqui Pra não me perder Oi, trabalha aqui Tu podia me dizer o valor desse Desse aqui R$31 R$31 Tu não teria ele azul? Poxa Será que eu passasse um spray Ele ficaria azul Botasse dentro de uma água Porque o prata Pode ficar prata Mas será que o pano Não tinge? Gostei desse Na loja da frente Temos azul E nessa hora Nessa hora Nessa loja Temos o prata Aí tem uma loja aqui do lado E tem uma loja lá do outro E vamos ver se eu vou encontrar Uma coisa melhor ali Poxa Não tem nem onde eu passar Gostei dessa moto Vou levar pra mim Vamos para essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês Um momento nada a ver Entrei nessa loja aqui Pra olhar essas coisas Boné, que legal E nem tá tão absurdo Tá caro Mas não tá absurdo Fugi do objetivo de hoje Mas aí foi só pra mostrar pra vocês Eu gosto dessas coisas de decoração Tem um espelho aqui Que eu vi há sete anos atrás Quando eu vim aqui Olha aquele espelho Espelho, espelho meu Existe alguém Mais belo que eu Olha isso Olha que capona Que legal Encontrei Que eu tô procurando Agora eu vou entrar Nessa loja do lado E tem uma ali atrás Se nenhuma dessas duas tiverem Não Se nenhuma dessas duas Ah não Mas tem uma lá pra trás Chamada Casas Léo A gente entra lá Vamos entrar logo aqui Aqui eu comprava muita coisa antigamente Sempre gostei dessa loja Tem muita coisa legal Mas talvez não tenha O que eu tô procurando pra agora De longe brilhando isso aqui Isso aqui parece Mas é porque isso É parece escama É porque eu tenho ranço dessas bolinhas Eu acho um tecido tão fuleiro E ele é transparente também Graças a Deus não serve Porque ele é fuleiro E é metade do preço do outro Mas é muito fuleirinho Vamos ver se tem outro Poderia ser um tecido mole Tem umas coisas coloridas ali Mas vamos ver se dá Mexa aí ele pra mim por favor Ó tem esse aqui que eu achei bonito Pode ser que sirva Pode ser que não sirva Mas me dá um metro dele Um metro não Um metro não Meio metro Meio Meio Porque se for pra não servir Que seja meio Só tem cola quente rosa Meu Deus Minha mão vai cair Pode ser essa rosa Pode ser? Uhum Aqui também tem spray Umas coisinhas Eu já Olha isso aqui Grampiador Grampiador não Poxa Interação nesse grampeador Tu tem Tinta spray azul clarinho Tipo Azul claro Não tinha um Ah eu vou querer um desse também Uhum 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 Isso é verde também É verde claro É Promoção peruca Black power Isso não é um black power Gente Sete reais Achei baratinho Aqui ó E aí Fiquei bonito? Ficou lindo Tudo em você Tudo em você Fica bonito Então quer dizer Que eu posso ir assim Carnaval Pode Deixa eu ver Se ficou bom mesmo Nota de zero a dez Dá uma nota de zero a dez Pra mim Aonde? Não Diz pra mim Zero a dez Dez Deixa eu me ver Nossa Mas tu me tiu Tu disse que eu fiquei lindo Eu não fiquei lindo não E pra não amassar Eu preferi colocar na cabeça Eu acho que tá ao contrário Eu acho que essa parte é pra trás A gente vai pra essa próxima rua direita Pra comprar a espuma A gente vai agora pra próxima rua A última rua pra comprar espuma Eu não gravei um monte de coisa pra vocês Porque se eu estivesse gravando Eu não ia dar conta Porque eu tinha que estar entrando e saindo de várias lojas E aí o celular também tá descarregando Então eu preferi fazer tudo correndo logo Pra gravar só o finalzinho pra vocês Até porque eu tenho que chamar o Uber agora pra ir embora Nossa, cadê a rua? E eu sigo aqui Todo horroroso Tá ali cortando cinco metros daquilo ali Que dá oitocentos mil reais Essa aqui é Sônia Que eu conheço há 500 anos atrás Que eu sempre vinha comprar TNT nessa loja aqui E pra fazer os cenários que vocês gostam de acompanhar E gostam de ver E aí, tão gostando do meu look? Eu tô fedido já, viu? 35 anos depois chegamos E eu vou mostrar pra vocês o que foi comprado Vocês já viram, né? Que tem esses dois pedaços de EVA Que eu não sei o que quer dizer EVA Eu sei que isso daqui também é chamado de emborrachado Comprei isso aqui também Que é tipo uma espuma grossa Ou seja, eu poderia ter comprado a mais barata Eu ainda comprei essa que foi mais cara, né? Poderia ser mais barata Estou com receio disso daqui que eu comprei Porque eu fiz uma pesquisa Depois que eu cheguei E acredito que a melhor opção Teria sido uma coisa mais alta Maior Que aí a pessoa decide Se segura aqui Se segura aqui Se segura aqui Mas vamos ver se isso aqui vai dar certo Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, claro Eu vou fazer mostrando pra vocês E depois eu vou para o evento Ver isso aqui sendo usado Porque vai ser pra um evento Que eu fui contratado para fazer o dragão Que vai estar no evento, né? Então assim, eu não conhecia a pessoa Que entrou em contato comigo E eu fiquei muito contente Que a pessoa conseguiu meu contato Através de outra pessoa que me conhecia E aí eu vou fazer isso E quero muito Que dê muito certo Que fique perfeito E aqui são as bolinhas Que eu vou tentar fazer o olho Com isso daqui É um olho um pouco grande, né? Mas o bicho vai ter 5 metros Tem que ter o olho grande, né? E eu tô fazendo o que? Bagunça Espalhando as coisas Que depois eu não quero juntar Tem uma sacola aqui Essa sacola é uma coisa pessoal E não E não para a mesma coisa Teve algumas coisas que eu comprei Que vocês viram Que era mais para uso pessoal Isso aqui minha mãe comprou Segundo ela Isso aqui é Pistlin Como é o nome? Como é o nome disso? Pistilin É Pistil 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 Que é isso? Para a intestina Para fazer cocô Segundo minha mãe Para a intestina Para fazer cocô Ótimo Boa definição Comprei isso daqui Para poder gravar Alguma coisa de carnaval Para poder também usar no carnaval Então já desfiz Duas sacolas Opa Tem o que aqui dentro? A cola Brasco A Brasco Plaste Amo usar essa cola Essa cola aqui Ela substitui Muitas coisas Que a cola quente Não serve Por exemplo Se eu for colar Se eu for colar Uma pedra Numa roupa Uma pedra Uma pedraria Numa roupa É melhor colar com essa E não com a cola quente Porque a cola quente Depois de seca Se a pedra tiver um pouquinho Oleosa Vai cair E com isso aqui Não tem risco Porque isso aqui é um grude Agora vamos para essa Essa sacola Está recheada De mais 300 sacolas Depois que eu Espalhar tudo isso Tu vai juntar para mim Tu junta Nessa aqui São coisas pessoais Não Nem tudo é pessoal Comprei essa Esse negocinho Brilhoso aqui E ele é texturizado Ele tem uma textura Ele não é liso Eu acho que vai ficar Muito bacana Para ficar para tudo Isso aqui Eu comprei dois diferentes Vocês podem ver Que esses são mais metálicos E esse aqui É fosco E texturizado Eu gostei mais desse Esse aqui Lembra muito carnaval Então esse aqui Vai me lembrar Mais coisas de adereço E coisas pessoais Carnaval Que é Isso Um treco Para pintar o cabelo Um negocinho de óculos Para poder eu gravar vídeo Para vocês verem Depois Vamos para a outra sacola Comprei esse plástico aqui Que eu achei bonito Talvez não Não funcione Porque o boneco é É um azul escuro É uma coisa bem fechada Isso aqui é muito feliz Muito alegre Muito brilhoso Mas Eu trouxe E vou usar em algum momento Para vocês verem Comprei Comprei Um tecido Comprei Badeira de Pernambuco E aí eu vou mostrar Para vocês Depois No vídeo Comprei um carretel De linha Isso aqui Eu vou cortar ele Picotar Fazer umas coisas Vocês vão Vendo Comprei isso E isso Que eu julguei Desnecessário Porque isso aqui deu 60 reais Mas Pela emoção Eu acabei colocando Porque eu pensei em colocar Vai que o dragão fica mais bonito com isso Vamos supor que isso não seja uma pena Seja apenas alguma coisa Olha, um pomo de ouro, gente Olha E esses abanadores aqui Que juntos Dão em torno de 90 reais Pra que o peso desse Eu encontrei um negócio que era 16 cada um Poderia ter sido só aquele de 16 Mas eu fui tasquei Esse aqui de 30 90 Os 3, 2 daquele E a da 32 Poderia ter economizado Apesar de que esse é mais bonito, né Esse aqui é mais maleável O outro era de De alguma coisa lá De palha Eu não sei se eu gravei pra vocês Porque se eu estivesse gravando tudo Não ia dar pra concluir Comprei uma cola quente Eu achei até barato essa cola quente Mas eu espero que ela funcione, né Preciso dela funcionando E dois sprays Para poder Tascar no tecido Pra dar um Uma coisa meio água Na realidade Faltou um branco Um spray branco Mas o spray branco Tem todo o canto Por aqui também Deixa eu ver que massa Tem esse organos aqui Que ele é um azul mais fechado Intercalar Dois tons de azul Esse eu achei horrível Mas na realidade É o tom do outro tecido Esse aqui é mais bonitinho Mas eu vou ver o que fazer E o tecido do boneco todo É esse aqui Meio roxo Por que? Eu não sei Por que não tinha azul E eu comprei esse aqui Porque ele estava mais barato Não que eu compraria O material mais barato Mas porque eu passei o orçamento E eu acabei que Me pediram para baratear mais Que não precisava ser uma coisa tão Então eu diminuí o tipo de material Esse material não seria assim Seria outro tipo de material Porque eu tinha pensado em coisas mais grandiosas Vai ficar bonito mesmo assim Só que foi 50% Mais barato do que o orçamento que eu passei Então eu tive que comprar Se esse tecido não tinha azul Nesse preço Então Que foi 6 reais o metro desse tecido Então Eu tive que comprar esse Porque o azul era 19 reais o metro E comprei Uns coisinhas aqui Que é A cola quente A pistola não A Coisa da cola quente E essa fita Que eu gosto bastante De fazer De fazer coisas com essa E uma cola instantânea também Só assim Tipo Se precisar de alguma coisa Que eu não sei Que vai surgir Que nenhuma das colas sirva Eu posso usar essa daqui É só pra ter mesmo E não tá precisando Sair pra procurar outra coisa Então só foi isso Só foi isso E deu Mil reais Vou tentar Se der Eu coloco aqui Pra vocês O valor exato Mas deu aproximadamente Mil reais Esse tipo de material aqui Foi caro Achei caríssimo 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 Então minha gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você sobreviveu até aqui Coloca Eu sobreviverei Aqui embaixo Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã